ser usado para controlar o outro inversor. Ou seja, cada conjunto conversor DC e inversor tem seu DSP. Então, quer dizer, um DSP ele atuou aí tanto no conversor inversor, no conversor CCCA, e o outro ficou meio, entre aspas, alcioso trabalhando só com o conversor CCCC. Isso, um núcleo para cada. E um núcleo eu faço um núcleo de vidro. É como se eu tivesse quando cá tem dois núcleos. Então, o núcleo ficou para cada risco. Isso é que me gerou alguma, vamos dizer, uma questão com relação a aposta, uma hierarquia com relação a esse sistema de controle? Ou eles são completamente independentes e atuam sem saber da existência de um do outro? Ou se há essa correlação, como é que você está implementando essa correlação? Tá. Bom, tem uma correlação, eles têm, eles sabem de duas coisas, né? Eu tenho a comunicação de duas coisas. Primeiro, a proteção. Então, quando uma DSP aciona a proteção, a outra também sabe. Isso eu faço pelo GPIO, né? Eu aciono a GPIO lá, a outra sabe que uma acionou a proteção, então desliga tudo. Então, tem essa comunicação. A outra é o seguinte, na hora que eu começo a rodar a interrupção, o controle de um, o outro recebe um comando de uma outra DSP que também começa nesse mesmo instante. Então, tem uma sincronia. Eu não rodo as DSP tudo em interrupção diferente. Elas têm uma sincronia na interrupção. Então, tem essa comunicação também. Mas é tudo nível alto e nível baixo, né? A comunicação. Tá. Assim, não é dado analógico, nem é só de finalização. É um negócio de... Flag. Semafórico, né? É um negócio semafórico, vamos dizer assim. Por que eu estou perguntando isso, Lucas? Existe uma... Por exemplo, no nosso projeto, a gente tem uma... Como diz... É almejado que a gente consiga, a partir de um controle maior, despachar os dois Bs que vão ser instalados lá no campus de maneira, vamos dizer, controlada. Um injeta potência reativa, outro injeta potência ativa. Por exemplo, né? Ou os níveis de despacho de cada um, qualquer que seja o fator de potência, pode ser distinto. É tudo almejando aí alguma... Como diz... Colaboração em benefício da rede de uma forma controlada, né? Já foi, de certa maneira, aventada a possibilidade da gente simular parte dessas... Dessas situações, né? Dentro do... Como diz, do protótipo. Desse protótipo que vocês desenvolveram. Que, obviamente, a gente está para receber uma fonte excepcional aí, que dá para fazer múltiplas variações. A gente tem condição, talvez, de montar um pequeno... Tipo um simulador de rede com elementos passivos mesmo para modelar a rede, modelar algumas cargas e tudo. E aí, eu te pergunto. Quer dizer, e aí, é naquela questão da proposta de continuidade que talvez pudesse ser abordada. Você vê como possibilidade a gente implementar algo dessa maneira, onde alguma outra camada de software despachasse os dois sistemas de armazenamento de forma independente, eles teriam impedâncias conectadas entre eles, tá certo? Estaria tudo dentro do laboratório, mas seriam pontos elétricos distintos, vamos dizer assim. Professor, o senhor fala de ter uma camada de comunicação, por exemplo, recebe uma comunicação... O protótipo recebe uma comunicação para despachar um... Os dois protótipos, cada um como se fosse um BES individual e separado. A parte de comunicação mesmo da DSP, eu preciso estudar um pouco mais a fundo. Não tem problema que eu aprender a fazer. Eu acho que eu consigo lá através dos manuais. Eu tenho que verificar como se ela consegue receber esse tipo de comunicação. Eu creio que sim, mas eu preciso dar uma estudada melhor, pode ser uma proposta aí de como fazer isso. Eu sei que esses canais do GPIO eu utilizei porque eles têm a configuração de ECAN, como se fosse uma comunicação via ECAN. Então, por isso que eu utilizei. Então, agora, receber um comando analógico, talvez... Não, seria por digital. Seria no forma... Digital, é. Creio que seria capaz. Eu creio que... Por escrita em posição de memória, alguma coisa assim. Posição de memória, né? Assim, na realidade, o que eu estou querendo comentar, é que o fato de você ter esse hardware que você colocou, que são praticamente... Você tem dois BES ali, você pode dividir, você tem dois sistemas de bateria, cada um com o seu CCCC, CCCA, independentes. Onde você pode criar processo de interação e de complementaridade ou complementaridade dos dois de uma forma excelente. Certo? Eu digo até para os resultados finais, questões de publicação e tudo, pode ser um caminho interessante. mesmo que seja tipo um mission profile, que o... Que foi assim, você já, de antemão, você já programa o que cada um vai fazer. Mas mede exatamente o resultado da interação dos dois. Sim, sim. Termo, não sei se o mission profile acaba aqui não, mas, pelo menos, dá para entender, cada um vai mudar os níveis de injeção, já meia de ativo para reativo e tudo. Já pré-programado. Na realidade, você vai medir na rede os efeitos dessa variação. Está certo? Sim, mas que é possível. Pode ser um resultado importante, obviamente, no âmbito do projeto e é excelente para você evidenciar toda a funcionalidade do sistema que você colocou em curso. Está certo? É óbvio que, assim, você vai ter que fazer um risco lá na frente que não dá para fazer tudo que você está querendo. Por exemplo, quais as topologias que você queria testar lá no final? Eu queria testar essa porque lá eu tenho o barramento aberto, então dá para fazer e conectar diversas possibilidades. Obviamente que falando é fácil, e lá apertar o parafuso, lá haja costas. Mas a topologia que eu queria testar é, eu já tenho a paralela, eu queria testar em série, principalmente, essas duas a princípio. Depois, se possível, eu acho que eu tenho bateria suficiente para isso, eu não sei a questão de controle se eu conseguiria controlar, até a questão de segurança também, conectar essa bateria direto no inversor, aí já é um passo mais à frente. Mas a princípio, conversores em paralela, eu já tenho e em série seria o próximo. O em série, eu tenho que estudar um pouco mais porque o controle, ele tem umas características diferentes. É porque eu estou somando as duas tensões, se as baterias estiverem em ponto de operação diferente, eu preciso ter fatores ali, eu preciso passar o controle do barramento para os conversores DC-DC, então tem um salto de dificuldade um pouco maior. Mas creio que não seja problema. Eu acho que assim, como você já testou, eu acho que você começar a pensar nos BERS, como se fossem dois BERS independentes, a coisa, acho que ela fica mais fluida do ponto de vista do seu, mexer na planta, a planta mais ou menos já está fazendo isso aí. Sim. É bem. Tem outro inversor? Sim? Pode falar, Lucas. Tem outro inversor também que dá para a gente fazer, como o senhor falou, dois sistemas independentes com inversor e com inversor. Isso, isso. pode ser uma... Quer dizer, perceba que esse aí é o lado da interação com a rede, não é olhando para dentro do conversor, mas não deixa de ser uma aplicação, como diz, importante, até porque o que a gente vai ter e possivelmente haja uma migração do sistema fotovoltaico para um sistema híbrido que incorpore um pouco de armazenamento, mesmo que seja, como diz, não tão expressivo, mas um pouco mesmo, a gente vai passar a ter um sistema de distribuição que vai ter lá 10, 20, 30 fontes e que pode ser que as funcionárias de energia demandem o controle dessa energia armazenada nessas baterias. Até como um trade-off para você poder... Quer dizer, você não vai ser penalizado em energia, energia que você gera um fotovoltaico, você vai continuar gerando recebendo por ela. Mas, se tem um armazenamento ali, esse armazenamento pode ser usado de forma colaborativa, vamos dizer assim. Muito bem. Agora, com relação a um outro aspecto da interação com a rede, a gente fala, por exemplo, quer dizer, o suporte de tensão injetando reativo, isso aí você ainda vai testar. Parece que você falou que você já conseguiu alguma coisa, mas ainda não entrou como resultado nessa versão agora, correto? Correto. O reativo já está funcionando. Tem até uma malha de reativo que eu nem coloquei aqui no trabalho, mas tem uma malha de controle de reativo que para a tese final a gente pode explorar até mais. Existe uma, vamos dizer, um suposto ganho ou um suposto benefício de você ter um inversor conectado à rede é que, por exemplo, você dá suporte a fundamentos de tensão. Então, na hora que deu uma baixada na rede lá, você chaveia e começa a injetar reativo de modo a diminuir a severidade daquilo afundamento de tensão. É lógico que a gente está falando afundamento, isso aí vai um ciclo, de aciclos, são coisas, vamos dizer, de dinâmica muito rápida. Eu vi algumas curvas, aquelas curvas do seu sistema, aquelas subidas em rampa, nos degraus que você coloca lá de tensão, esses mesmos. O primeiro que você mostrou aí, Lucas. Vou descer aqui. O slide aqui, ele está meio livre. Esse aí, isso. Essas rampas você colocou, tem overshoot e tal, tranquilo. Mas aí a base de tempo é um segundo. Você já qual seria a dinâmica que você conseguiria, por exemplo, o que você está lá injetando na escala aí, 10 kHz de potência ativa no evento e você quer chavear para 10 kVA capacitivos, como se fosse assim, kVA-air. Você avaliou, até do ponto de vista de simulação, qual seria a velocidade que você conseguiria fazer essa transição ou, obviamente, envolva a dinâmica dos componentes. Essa coisa, eu estava uma vez para o pessoal especialização. E eles estavam, eles estavam fazendo um chaveamento instantâneo. Software, eu faço o que você quiser. Fazendo um chaveamento instantâneo de quilowatt para, mudando o ângulo, né, de ingestão da corrente, assim, num delta T. Eu falei, agora vai lá e mede as tensões que apareceram na rede lá. É um absurdo, assim, cinco vezes, dez vezes, quinze vezes a tensão nominal. Obviamente, aqui, nós estamos tratando um negócio que vai ser feito controladamente. Mas você já avaliou essa dinâmica? Sim. Ou a possibilidade de atuar nisso também? Eu vou apontar para o senhor o problema que eu tive para poder ficar para lento, um pouco mais lento na casa dos segundos, né? Na simulação, realmente, eu consigo uma resposta bem rápida nessa transição, nessa tensão, que vai refletir também na transição de potência. O problema da prática foi que eu tive muita dificuldade de controlar a tensão naqueles capacitores, numa frequência que dê uma resposta mais rápida. Quando eu tentava aumentar a malha de controle dos capacitores, eu não conseguia uma qualidade de energia muito boa na hora de injetar. As correntes saíam muito distorcidas. Creio eu que deve ser aquela discussão que o Alan estava falando da questão do comportamento daqueles capacitores eletrolíticos em alta frequência. Ficou muito difícil de controlar. Mas, eu acho que eu consigo reduzir um pouco esse tempo de resposta porque eu acho que eu dei uma variação de rampa também que contribui para ficar mais lento ainda. Mas eu vou avaliar melhor o quanto que eu consigo chegar a um ponto que eu consigo controlar e ter a resposta mais rápida possível para poder responder esse serviço de rede. Certo, certo. É. O que poderia? O Vitor. Bem, eu acho que o Alan está mais interessado não nessa dinâmica de tensão aí, o Lucas. Eu acho que o questionamento dele é mais na dinâmica de corrente, né? Então, sim, seria naquele outro teste que você fez. Se eu fosse chavear de um ponto de potência a outro, né? Porque isso aqui é só a tensão do barramento. É, seria isso aí, ó. É, mas... Isso, isso. Não, aqui é rápido. Aqui é bem rápido. Mas se eu tenho uma variação lenta na tensão do barramento, pode ser que minha potência injetada ela tenha também... Pelo inversor, ela tem uma... É demória, né? Não sei se vocês concordam, mas... É porque aqui é na bateria, né? Na bateria, realmente, eu consigo atuar bem rápido. O meu gargalo lá, o meu problema é no controle da tensão que pode influenciar na potência ativa que está sendo injetada ou absorvida. Deixa eu tentar aqui, se puder contribuir também. Vou até chamar o Tiago um pouco para a discussão, porque eu não sei, Tiago, se você já teve experiência de implementar esse controle do quadrado da tensão do barramento do CCC. E calcula potência ativa direto. Porque quando eu já cheguei a implementar esse controle para só o controle da tensão e não do quadrado da tensão, um controle que calcularia a corrente ao invés de calcular a potência ativa, eu consegui faixas de passagem maiores. Eu consegui faixas de passagem na faixa de 5 Hz, 10 Hz. E quando o Lucas mostrou os resultados que ele tinha tirado, realmente ele estava com um problema que... Eu não sei se o fato de ele levar o barramento ao quadrado está tornando o ruído tão importante que está acabando fazendo que você tem que limitar a banda, Lucas. Não sei o que é isso. Pode ser também. Eu, na verdade, sempre usei o normal mesmo, sem ser o quadrado. Nunca cheguei a implementar o barramento utilizando a tensão ao quadrado e referência ao quadrado, né? Isso. Várias pessoas... Pode falar. Eu escolhi esse jeito foi por causa da referência de potência que temos, né? E... A grande vantagem dele também é porque... É em relação ao sincronismo, né? Aqui eu utilizei a PLL, mas esse tipo de situação pode eliminar a PLL porque eu não preciso do ângulo, né? só das componentes enquadraturas da rede filtradas por uma de SOG, por exemplo. Aí na simulação, eu nem uso PLL. Na prática, eu acabei usando, tendo que usar. É, assim, quer dizer, eu estou dizendo se eles serem um outro plus aí, né? Que você poderia... É, vale. ... trabalho e tudo, né? Mas... Não vejo como necessário. Seria um complemento, tá? É... Agora, aí, na verdade, inclusive, é uma dúvida, né? Já estou caminhando para finalizar aqui, Lucas. As suas medidas, elas têm muito ruído. Esse ruído é devido ao ambiente eletromagnético. Aqui você atribui, vamos dizer, tanto os de corrente, principalmente, é... É, esse exemplo de corrente, eu creio que seja ruído. Por quê? Na hora que eu coloco a ponta de prova lá dentro da estante da bateria sem envolver cabo nenhum, já começa a aparecer um ruído bem grande. É, então, eu tive dificuldade lá de ajeitar a ponta de prova lá para reduzir o máximo possível. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Então, na minha avaliação, creio eu, seja ruído. É, mas você acha assim, quer dizer, ruído eletromagnético que está penetrando a imunidade ruído em outra transmissão. Isso, ele está penetrando. Na hora que eu coloco a ponta de prova dentro da estante onde estão as baterias, já começa a aparecer esses ruídos aí, sem envolver cabo nenhum. Tá. Aí na hora que eu... Aí eu creio que deve ser. Agora, os sinais que o DSP usa, eles também estão bagunçados assim? Porque aí são outros, né? Isso aí você tirou para poder, vamos dizer, você botou a ponta de prova lá para captar os resultados, mas existe essa medição feita internamente, né, para, com condicionamento de sinal e tudo, para o DSP atuar, correto? Sim. Então, os sinais que o DSP trabalha estão, vamos dizer, com ruído assim também? Estão também. É o ruído. Quer dizer, aí a hora que você bota toda, ou o passo abaixo ou o média móvel, que no final das contas é um passo abaixo também, ele meio que come um pouco da sua dinâmica, né? Assim, é como, quer dizer, ele vai ter que, para poder, se você conseguir fazer coisas rápidas, a banda tinha que ser alta, né? Dá um sinal de entrada exatamente para você poder. Atuar. Aí, eu não sei, assim, talvez depois, depois a gente pode pensar em alguma coisa de algumas blindagens, mas depois, a gente, quer dizer, visitando a bancada lá, a gente troca uma ideia a respeito do que pode ser feito do ponto de vista de cultura ultramagnética aí. Sim, sim. Eu creio que deve ser ruído mesmo. Dois conversores chavinhando a 18 kHz ali, eu creio que deve... Eu testei fazer um pouco, abaixar a frequência de aviamento, eu tentei fazer com 12 kHz, melhorou bastante a medição, só que o ripple de corrente aumenta muito, né? Então, aumenta em relação ao 12. Então, o 18. Eu preferi manter 18 e vivenciar com o ripple, já que não está atrapalhando o controle. Mas eu concordo que a gente tem que melhorar essas medições. Ok. Por último, aquelas medições de longo prazo que você fez lá para... Acho que foi 55 minutos, ou 50 minutos, não é isso? Isso, isso. Essas variações, como eu disse, por que acabou que você setou lá que ela fosse 10, mas ela ficou oscilando? Queria que você discutisse um pouco mais. Isso aí foi justamente esses ruídos aí de medição que na hora que eu tiro a média móvel, eu não consigo... Quando eu olho no osciloscópio, a medição, você pode ver que o controle está atuando em relação a referência, quando você vê os resultados de osciloscópio. Mas quando você olha o gráfico de corrente no DSP, está muito ruidoso, muito ruidoso. Na hora que eu jogo no matinal para aplicar uma média móvel que eu não consigo abrir mais a janela da média móvel para poder consertar esse erro que dá aqui. Eu começo a perder informação. Então, acabou que eu tive que utilizar uma janela e não filtrou tão bem como deveria ter filtrado. Esses pontos que você mencionou na aquisição, a cada 30 segundos. Isso. Mas aí você... Lá da memória do DSP e guardou? Lá da memória do DSP e guardei. Tá. É... Porque, assim, a gente tem uns osciloscópios que a gente dá besta aí que tem memória demais. Talvez você consiga fazer uma medição dessa. Tipo assim, mede lá uma hora, uma hora e meia. Com um trigger do osciloscópio. aí você consegue um resultado do sinal medido com osciloscópio, sabe? Sim, sim. Se precisar de fazer alguma comparação para saber se a questão é, vamos dizer, o ruído interno lá da medição mesmo ou se tem alguma outra dinâmica, sei lá, de temperatura, às vezes, entrada de ventilado. não sei, né? O processo de dissipação lá é todo passivo? Tem ventiladores? Como é que... Tem sensores de termopares? Tem. o painel, ele tem dois coolers grandes em cima, cada... cada... para jogar fora o calor e o ar quente e cada conversor tem seu cooler também. Então, faz de vento bom. Dá até frio lá de vez em quando. Eles funcionam sempre ou funcionam numa malha, assim? Funcionam enquanto está sempre. Quando eu dou o start da bancada, todos eles iniciam. Entram. É bastante ventilação. Está com bastante. Ok. Só para entender um pouco mais. Bem, agora já finalizando, quero mais uma vez parabenizar você, Lucas, o Vitor e o Everton. E queria destacar mais uma vez a importância e o esforço dispendido para botar essa bancada para funcionar, cara. Hardware não é brincadeira. E hardware é aquela história, assim, queimou, queimou. Você tem que trocar, tem que botar outra. Então, ela demanda uma cadência, uma segurança na montagem. Como eu falei, tem os riscos envolvidos de tensão. Essas coisas explodem também. com um pedaço de GBT ou de... Não sei se eles já devem ser seguros para não ter esse tipo de coisa. Mas, caposso eletrolito é vivo o negócio, não é simulação. Então, isso aí é um mérito enorme, que eu reputo ao trabalho seu, do Vitor e do Everton. E finalizo parabenizando. Vitor, te devolvo a palavra. Muito obrigado, mais uma vez. E encerro aqui as minhas considerações. Nós que agradecemos muito, Wallace, por estar junto conosco nessa enfeitada, acreditando que isso dá resultados. E, bem, então, acho que vale o ponto mencionar aí, agregaram que, assim, com todas essas dificuldades que tem entre um sistema experimental, e o Lucas colocou isso para funcionar durante a pandemia. Então, houve um plus a mais nessa história. É, foi o que foi. E, bem, e essa questão aí das medições, elas são as medições realmente preliminares, porque o sistema não é feito realmente para medir esses tempos muito grandes, né, e, muito provavelmente, a próxima coisa que a gente já vai fazer é já vou colocar um sistema de aquisição externo, um sistema lá da National, para poder fazer esses testes mais em um tempo maior e fugir um pouco desses ruídos, né, ou pelo menos identificar se é ruído ou se é problema mesmo do sistema. Bem, então, prosseguindo aqui, eu passo a palavra para o professor Everton, né, da Federal de Lixosa, que é parceiraço aí do laboratório, né, parceiraço nosso da UFMG como um todo e que vem me auxiliando com, orientando o trabalho do Lucas aí, desde o mestrado, desde lá da graduação. Então, obrigado, Vitor, pela oportunidade aí, de trabalhar junto com o Lucas também no doutorado, né, obrigado a todos os três participantes, né, da banca, né, que fizeram contribuições muito interessantes para a gente poder refletir. Eu gostaria de falar assim, que minha participação no trabalho do Lucas às vezes foi mais no começo, né, Lucas, quando, às vezes, na parte de simulação inicial, né, até o Iria também foi envolvido, né, a gente tentou explorar muitas topologias, né, até nas topologias multiníveis, né, e a gente percebeu em determinado momento que era demais, né, era muita coisa, né, para multinível e tal, e eu acho que a partir desse ponto, quando você já foi mais pensando na bancada, pensando mais no projeto, eu já não tive tanto envolvimento mais, então acredito que foi mais o Victor que foi com você no dia a dia, né, vendo as coisas, definindo as topologias, né, então assim, minha participação foi bem no começo, né, tipo assim, com a parte de simulação e devido à distância nossa aqui, talvez eu não contribua tanto com essa parte experimental, né, então eu vejo todo o seu esforço, né, parabenizo você por estar desenvolvendo, né, tendo que ir para Itabira, né, e fazer a coisa acontecer, né, então a gente sabe que não é fácil e você tem se esforçado muito, né, então eu fico muito satisfeito de ver isso, né, e eu gostei também que a banca em momento nenhum criticou esse ponto de a gente ter afunilado as topologias, né, porque sabe que quando vai para a parte prática não dá para também simular, fazer muito teste e muitas topologias, né, e pelo que eu entendi da conversa, né, vai afunilar talvez até um pouco mais, né, para que você possa ter comparações mais profundas, né, então talvez, né, na versão final nem sei se vai ter todas as topologias, né, dependendo, você vai ter que escolher, né, um pouco mais para poder aprimorar principalmente se for levar em consideração a eficiência, né, esses testes aí, né, tomara que consiga fazer todas, né, eu acho que assim, a bancada está pronta para isso, né, tipo assim, eu acho que se você resolver esses pequenos detalhes de ruído, né, esse tipo de coisa, eu acho que a parte do controle, assim, você vai conseguir evoluir bem, né, então é focar mais agora mesmo e pedir ajuda, né, o Wallace tem muita experiência nessa parte de ruído, né, essas coisas, o Alan também da perto da gente, é pedir ajuda mesmo, né, para poder evoluir a bancada e os resultados ficarem cada vez mais interessantes, né, então, ao meu ponto em si, Vitor, não tenho mais nada para falar não, só agradecer mesmo você por estar me permitindo acompanhar o Lucas, né, nesse trabalho. Então, muito obrigado, Ivo. Obrigado, Everton, né, então eu já fui fazendo os pequenos comentários à medida que os membros da banca foram falando, né, e realmente eu acho que o trabalho do Lucas é um trabalho bem extenso, né, como o próprio Everton acabou de falar, a gente chegou a explorar outros tipos de topologias, né, já tem muitos outros resultados que o Lucas tirou nessa tese dele, que em um certo momento a gente decidiu que não deveriam entrar no texto de qualificação, porque é muita coisa e acaba que a gente tem que ter um amadurecimento grande para ter certeza das coisas que a gente está falando, né. Comparar topologias não é trivial, né, já que, ah, eu vou, estou mudando a chave de 1.700 para uma chave de 3.400, de 3.300, né, então, assim, é uma das coisas que vem, né, eu, no meu entendimento, o trabalho do Lucas, ele está num momento de qualificação mesmo, né, que é o momento agora que ele tem muito bem definida a plataforma de simulação e tem bem definida a plataforma experimental, né, então, modificações que ele irá fazer na simulação e no experimental serão pequenas comparadas com o que foi para colocar a simulação e o sistema experimental para funcionar de primeira, né, então, eu acredito que nesse um ano e meio que resta do Lucas aí de doutorado, ele tem as plataformas para explorar e para ter uma contribuição no doutorado dele, né, que, como o, acho que foi o Alan que colocou, acho que é muito importante de que a contribuição no doutorado não seja simplesmente a construção de uma bancada, que não seja simplesmente ah, peguei esses resultados aqui que eu vi na simulação e vou lá e validou no experimental, não, a gente, acho que a gente tem que ter uma contribuição muito maior, o Lucas tem a capacidade total por ir para isso e agora eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, né, e buscar ajuda daqueles que estão próximos da gente, como o Everton falou, né, para explotar esses problemas aí, né, eu acho que esse ano, assim, o Lucas, ele desenvolveu muito bem o trabalho dele, né, esse ano, por todas as questões, demorou um pouco mais, né, sofreu um certo atraso a colocação da bancada em operação, o que é difícil mesmo, né, colocar o sistema experimental operando e ainda mais sozinho, né, então, questão de segurança, questão de tudo, fica muito mais preponderante, né, e isso aí é mérito total dele de colocar o sistema para funcionar e agora termos as plataformas para continuarmos os estudos, né, mais uma vez, agradeço as contribuições da banca. Bem, basicamente, né, após a fala da banca, eu abriria a fala para os membros externos, né, na verdade, para os ouvintes, né, já que o resto do pessoal estaria nos acompanhando no YouTube, nem sei se está mais acompanhando a essa hora. Tem uns comentários, né, Vitor, posso ler rapidamente aqui, né, só o Leonardo, Leonardo Leite, dando parabéns para o Lucas pelo trabalho desenvolvido, falou que não poderia ficar para a aguição, mas gostaria de discutir sobre os aspectos de comunicação do protótipo com controle, com um sistema de supervisão e controle, acho que é um pouco do que o Wallace falou também. O Renan Nominato mandou parabéns para o Lucas, excelente apresentação e trabalho, o William Amorim também, parabéns, Luquinha, excelente trabalho, Rodrigo de Barros, parabéns, ótima apresentação, Danilo Derek falou, parabéns pelo trabalho, Lucas, temos grande interesse e satisfação em acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho, boa sorte nas próximas etapas, o William Braga deu parabéns para o Lucas, ótima apresentação, o João Marcos, parabéns, Lucas, excelente trabalho, a Renata Silva também, parabéns pelo ótimo trabalho, a Daiane Mendonça, parabéns, Lucas, pelo trabalho. Então, esses são os comentários aqui para o Lucas, de parabenização pelo trabalho. Obrigado, se tiver mais alguém nos acompanhando aí, tiver alguma dúvida, só mandar o e-mail para o Lucas ou para a gente e a gente abre a discussão que é, na verdade, a gente está no meio do caminho, de agora, a gente vai continuar a desenvolver todo o potencial. Bem, estamos chegando à nossa última etapa, a nossa última etapa é a etapa de onde que os membros da banca, eles se reúnem privado para discutir o...